Com o passar do tempo, várias e várias mecânicas e features foram removidas do Dead by Daylight, mesmo que o sentimento da comunidade seja de que o jogo nunca mude. É que nem aquele seu primo que você vê duas vezes no ano, e parece que cada vez que você vê ele, a cabeça dele tá sempre maior, nunca para de crescer. Mas a avó dele, por exemplo, mal percebeu que ele mudou, pois ela vê ele todo dia. Mas pensando bem, ela chama ele de cabecinha também. Mas enfim, uma boa forma da gente perceber que o DBD mudou aos tempos, é a gente enumerando o tanto de coisas que foram removidas dele. Como por exemplo, a mais atual, a remoção do grab do gancho. Pois é, antes você poderia agarrar um sobrevivente, caso ele estivesse indo salvar, e você acertasse o botão de ataque básico no timing correto que ele estivesse tirando alguém do gancho. Caso você errasse esse timing, não haveria grab, e o killer daria apenas um ataque básico normal, resultando em uma troca de gancho, ou nenhum gancho pra você. Então era bem importante acertar o grab, e dá pra dizer que tinha alguma habilidade necessária para tal feito. Porém, como tudo na vida, aparentemente alguns players abusavam dessa mecânica, e isso resultou na behavior removendo ela completamente do jogo. É aquele bendito caso onde o justo paga pelo pecador. Pois agora o sobrevivente poderia apenas salvar na cara do killer, e se alguém tancar, todos saem impunes e o assassino fica lá com o pão na mão. Mas calma, xablauzinho, antes que toque o alarme e um desavisado me chamem de Killer Man, a mesma situação aconteceu pro lado dos sobreviventes, quando eles removeram injustamente o Locker Save. Pois é, eu sei que na época eu não era muito fã, mas o problema nunca foi o Locker Save, mas sim o abuso dele. Esse termo deve fazer até o Killer mais brabo sentir um frio na espinha, pois esse tech era tenebroso. Basicamente, ele consistia em um sobrevivente dentro de um armário, e o outro sobrevivente dentro do outro. Quando o Killer abrisse um dos Lockers para pegar algum deles, o outro ia sair, entrar em posição de save, jogaria a lanterna na cara do Killer, o sobrevivente seria salvo, e os dois voltariam pro armário. Na real, isso se chamava Double Locker. Qualquer um dos dois poderia salvar o outro, pois tinha tempo suficiente, se eu não me engano, pra abrir o armário são 4 segundos. E o Killer simplesmente não poderia evitar, caso ele já tivesse o armário, pois não dava pra virar a câmera. Pois é, o que muitas pessoas não falam, é que esse save era muito preciso e complicado. Não só no timing, como também o ângulo, dependia do tipo de Killer, pois em alguns não funcionava, e dependia muito do Ping também. Então era provavelmente uma das jogadas com maior expressão de skill do lado dos sobreviventes. E quando o cara masterizava isso, chablauzinho, ele quase nunca errava. E aparentemente, é aí que tava o problema. Os sobreviventes poderiam segurar o Killer nessa jogada, até que acabasse a lanterna, caso nenhum dos dois errasse um save. Então, a Behavior resolveu simplesmente remover o Locker, e fazer o justo pagar pelo pecador novamente. Pois na realidade, nem todo mundo dava Double Locker. Às vezes, isso poderia ser usado apenas para comprar tempo pro seu time. Como por exemplo, o Sanhi, ele salvou o Souza Soul num vídeo onde o Souza tinha que escapar da partida ou era loopar 5 genes. Eu não lembro exatamente. Mas se tem uma coisa que eu lembro, foi o fato de que o Sanhi deu um Locker Save no Souza, e isso salvou o desafio completamente. O que hoje em dia não seria mais possível. Agora, o mais próximo disso é aquele saver de Locker, onde o sobrevivente sai ou entra por ele lentamente, fazendo o Killer interromper a animação dele de entrar ou sair do armário. Ele bota ele no colo, e aí você dá o save. É diferente, xablauzinho. Não tem 4 segundos para você se preparar para o save, e ele só funciona se o Killer der grab. Se o Killer não der grab, você só vai tomar um hit. Em ambas as remoções anteriores, algo poderia ter sido feito para remediar o problema antes de remover completamente as mecânicas. Seja dando imunidade à cegueira ao Killer, após ser cegado no armário, como também deixar o grab no gancho, mais difícil de acertar o timing. Eu não sei. Eu tenho certeza que eles poderiam achar uma forma engenhosa de contornar os problemas que as mecânicas causavam. Porém, dito isso, em alguns casos, não é culpa dos jogadores e realmente não tem o que fazer, além de deletar, o que é a deixa para a próxima polêmica feature que foi removida, a tela esticada. Eu nunca vi em nenhum jogo que eu já joguei o aspecto da resolução afetar tanto no FOV como no DVD. Antes de ser removida, era possível mudar a resolução do seu monitor para o aspecto 4.3 e, dessa forma, gozar dos benefícios da tela esticada. Porém, o DVD não foi feito para ser jogado nessa resolução. Então, o game agia de uma forma esquisita e permitia que o sobrevivente conseguisse ver acima de alguns loops que não deveria. Pois é, por algum motivo, a resolução estava ligada diretamente ao FOV do seu personagem e, dependendo dessa resolução, você poderia aumentar o seu FOV, que é o tanto que você consegue ver. O bagulho era tão sério que era possível revelar um Ghostface olhando por cima de algumas paredes altas de uma forma que um jogador sem tela esticada não conseguiria. Olha, eu já usei tela esticada e digo com categoria. Era safadeza de primeira. O pessoal usava umas escupinhas farrapadas de que era porque o PC não aguentava rodar na resolução alta. Mas, se fosse o caso, dava para rodar em 800x600 e continuar na resolução 16x9 padrão. O cara queria rodar liso e ter vantagem, xabozóide. Mas, ele não admitia nem a pau. Pessoalmente, eu admito que quando eu usei, eu vi que era safadeza, gostei e abusei. Não julgue o meu eu do passado. Porém, de todas as mudanças, essa foi a que eu entendo perfeitamente ser removida. Ainda mais agora que temos opções gráficas para jogar em resoluções mais leves. Ao menos no PC, a gente tem. E se ainda assim, você tentar esticar a tela, ela vai ficar com barras pretas. Nada de exploit mais para eu, você ou o Zubu Mafu. Curiosidade, uma live minha tomou copyright claim por ter um clipe de abertura desse macaco bizonho que eu amava quando criança. Que eu não vou botar mais aqui por motivos óbvios. Porém, xabozinho, muito tempo atrás, na época do Velho Oeste, a primeira mecânica removida que eu consigo lembrar foi a do Grab na Hatch. Diabozinho, o seu avô deve ter uma leve lembrança de quando existia um negócio chamado de stand-off do alçapão. Eu sei, é meio suplo esse negócio de misturar inglês com português, mas eu não sei traduzir stand-off. Impasse, disputa pela Hatch. Algumas vezes, esses impasses demoravam horas e horas, pois caso o sobrevivente resolvesse pular na Hatch, o Killer teria a opção de agarrá-lo pela goela de forma similar ao que o Alien faz hoje em dia. E se o Killer desse um hit, o sobrevivente conseguiria escapar. Então, geralmente, o Killer bloqueava toda a entrada para a Hatch e começava o diabo do stand-off. Mas aí você se pergunta, por que o Killer não só fechava a Hatch? Bem, o motivo de existir o stand-off era que ainda não existia a opção de fechar a Hatch. Então, basicamente, quem fizesse a primeira ação ia perder o jogo. Sempre que eu lembro dessa mecânica, me vem na cabeça um vídeo do Odds, onde ele mostra um streamer numa dessas disputas onde ele suspeitava que o sobrevivente era um maluco que estava na live dele. Então, simplesmente, ele comeu seu jantar inteiro esperando ele pular e no final ele finge que desistiu, sai do PC e o sem-vergonha do outro lado tenta pular na Hatch só para tomar um grab do criador de conteúdo que estava com controle na mão, só que fora da visão da webcam. Total Shed Movie. Isso aí foi muito foda, mas dito isso, essa próxima remoção é totalmente o oposto de Shed Movie, pois foi um grande golpe para a comunidade, a perda do capítulo de Stranger Things, que não só os removeu da loja in-game e da Steam, como também foi completamente removido o mapa de Hawkins. Por mais que quem ainda tem os personagens da DLC ainda consigam jogar com eles, o laboratório não está mais disponível, o que alguns jogadores adoraram, pois eles odiavam o mapa, mas eu tinha um certo apreço por ele, ao menos de sobrevivente e demais de espelho, mas no geral de killer eu não curtia muito esse mapa e entendo o pessoal não curtir também. Xablauzinho, esse capítulo faz uma falta medonha e eu acho o Profits do passado burrão por não comprar skin de Sculps Ahoy, vacilo medonho. E como menção honrosa, vem a mudança que precisava realmente ter sido feita, mas que eu não sei se é necessariamente uma mecânica ou feature, então vou só falar que é uma menção honrosa, a remoção dos infinitos. Xablauzóide, caso você não saiba, os infinitos eram loops onde era impossível pegar os sobreviventes, e geralmente consistiam em duas ou mais janelas interligadas de uma forma que sem Bloodlush 3 ou Bamboozle seria impossível para o killer pegar os sobreviventes. E em boa parte da época onde tinham esses infinitos, eu não acho que existia o Bamboozle e as janelas nem fechavam ainda. Os infinitos mais memoráveis para mim eram o do mapa do Fred e o do mapa do Miles, que com o tempo foram adicionadas mecânicas como o Bloodlush, janelas que fecham após o sobrevivente pular elas três vezes e reworks que os removeram completamente do jogo. A não ser que esteja um aí que você não me disse ainda, chablauzinho. Me conta no off. E por último, mas não menos importante, veio a remoção dos clique-clique da lanterna. Os sobreviventes geralmente usavam isso para se comunicar e especialmente chamar a atenção do killer ou simplesmente tentar atazaná-lo. Eu vou ser bem sincero. Porém, a Behavior acreditava que já existiam emotes e t-bags o suficiente para se comunicar não verbalmente. Então, eles resolveram adicionar um delay, um atraso entre cada clique, o que acabou lascando sobreviventes que costumavam ajustar com um clique de lanterna antes de dar um save. Mas eu acho que o Machiocotê só estava cansado de escutar os malucos de macros. Se você não lembra, eram aqueles macros que faziam a lanterna clicar freneticamente contra a famosa regue dele. O engraçado foi que por mais que muita gente tenha reclamado e agido como se o mundo fosse acabar sem o clique-clique, hoje a gente percebe que nem fez falta como a gente pensou que faria. Muitas dessas mudanças pareciam que iam ser terríveis na época, mas pensando bem, boa parte delas foi necessária para o jogo. Até o seu primo cabeçudo, ele ficou mais bonitinho agora que está todo cabeçudinho e saruel. Combinou mais com ele. Mudanças são essenciais, mesmo que algumas a gente não entenda, como é o caso da minha confusão de não entender porque diabos todo mundo ama o Rafe como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.